Estamos de volta. E agora a gente mostra como foi a segunda exposição especializada de Monte Sião, no sul de Minas. Teve chuva, leilão e a marcha picada nos grandes campeonatos. O evento foi promovido pelo Núcleo Bandeirantes. Veja! A charmosa cidade recebeu criadores de todo o país. E 166 animais inscritos no evento. Os hotéis todos lotados aqui na cidade. Então, para nós é muito importante, até porque essa exposição abre o nosso ano hípico do Núcleo Bandeirantes. É a primeira exposição após a nacional e a gente já começa com o pé direito com uma exposição desse tamanho. Na marcha picada, cavalo jovem. O castanho Arlequim Serra Bela superou os cinco concorrentes da categoria e levou a faixa verde e amarela. Na primeira pista após a nacional, foi o cavalo mais completo. O castanho perdeu um pouquinho só na naturalidade do diagrama, mas ganhou muito na estabilidade, ganhou no cômodo, ganhou no estilo, ganhou na progressão, ganhou na regularidade da apresentação e no adestramento também. E essa é a primeira pista dele depois da nacional. Então, a gente vem, lógico, mantendo os treinamentos. Ele é um cavalo muito bom, mas a gente vem com o coração batendo mais forte. Vamos aos cavalos de batida. Cinco animais na pista de Monticião. A concorrência foi forte entre o animal Baia Pampa e o Tordilho. Campeão de marcha categoria cavalo, animal de 84H de Natizio. Animal de ligação de expulsão de Luiz José da Mata Sobrinho, Agas Natizio. Se a gente avaliar dissociação, o cavalo de primeiro é mais machado. Aí quem viu a rédea livre, quem viu a naturalidade, não resta dúvida. O cavalo de primeiro é o cavalo de melhor diagrama do campeonato, mais habilidoso na troca, reúne dissociando mais. Ajoelhei para agradecer a Deusa, porque isso aqui mostra tudo o que a gente trabalha em casa, o resultado vem aqui. Aí eu rezo para agradecer a Deus e a nossa hora parecida, que eu sou muito devoto a ela. Uma comemoração de respeito, hein Luiz? Afinal, o conjunto Luiz e Delicado da Mila mostrou a melhor atitude, coordenação e regularidade. Foi o destaque do campeonato. Canção da Boa Fé encantou a arbitragem na montada e foi a reservada. O diagrama, as duas próximas, mas o movimento mais discreto na primeira, mais coordenada, estabilidade melhor, volta a dizer, regularidade da apresentação impecável, então, sem dúvida, é a nossa definição. O que é sair de um campeonato com o comentário do árbitro que foi a égua mais completa do campeonato? É, isso é bom para a gente, né? Que valoriza a mão de obra dos avestradores, entendeu? E a égua também é muito boa, a égua é muito boa e ela dá condições para você tocar ela e toca e vai mesmo. Agora na pista, égua jovem de marcha batida. Esse campeonato apresenta duas características que muita gente confunde, dissociação e frequência. E não é que esse assunto causa confusão mesmo? Vamos ver se você sabe a diferença entre frequência e dissociação. Não sei responder. Não sei responder. Frequência? Tenho dúvida também. Frequência é o tempo que o animal leva para percorrer a mesma distância. E a... qual era a outra? Dissociação. A dissociação, não sei distinguir. Você consegue me responder? Não. Você? Eu consigo, mas não vou poder responder porque ele vai ter que estudar primeiro para saber e depois a gente conversa. Hora do Tira Dúvida com quem entende do assunto. Conta para a gente, Marcinho. O diagrama estaria ligado à distribuição dos apoios, à forma como que o animal toca o solo, que promove uma dissociação. Então, isso estaria ligado ao diagrama, à forma como que ele toca. E a frequência está ligada à velocidade que ele toca o solo. Então, quando a gente fala que um cavalo tem frequência alta, é que ele aumenta essa velocidade. Então, a gente não pode confundir a alta frequência com boa dissociação. São duas coisas distintas. Voltando à frequência, o aumento da velocidade da troca e a dissociação é a forma como que ele toca o solo. A chuva marcou presença no campeonato Ego Adulta de Picada. E a lama, essa dificultou um pouco o caminho para o pódio. Mas cavalo que marcha, marcha em qualquer piso. E olha a frequência que nós falamos presente aí. Aí, olha aquela castanha ali, que vai na quinta colocação. Como é que ela tem um abuso de frequência, né? Então, ela tem que dar um número de passada muito maior, né? Para poder percorrer a distância. E mesmo assim, ela não tem o rendimento das demais, né? No final, a elasticidade e a amplitude de passada de Estiva da Negra Maluca garantiram o campeonato. O título de reservada foi para a catraca danciada. Ela é mais ampla, ela desperdiça menos energia, ela abusa menos das frequências. Se o dia foi marcado pela chuva, durante a noite, as estrelas abrilhantaram o segundo leilão Novos Horizontes. E o Aras Gel, junto com o PBR, dois grandes aras, né? Que investem em bons animais, sempre no melhoramento genético. Para a gente é muita satisfação fazer o leilão, estar oferecendo bons animais juntamente com os parceiros. Entre os principais lotes, 50% de HD da Diesel. Esse mesmo, o cavalo campeão de marcha de categoria na especializada de Monticião. Outro lote disputado foi o lote 02, atriz PBR, filha de Jogo do Malboro, em Justiça do Malboro. O sortudo que arrematou o animal por 60 parcelas de R$ 360,00 foi o João Vitor. Uma é que nos agradou desde a amostra, uma é que é de muita margem, muita dissociação. E uma genética que ela carrega, acho que agrega em qualquer área hoje do Brasil. Uma neta de Vavacho Gesso, o Jogo do Malboro, o grande da raça. E é uma é que vem só a somar em qualquer plantel. Nós fizemos um leilão de fomento no ano passado, para ver se ele rodava. Rodou muito bem, vendeu 100% dos lotes. E aí nós resolvemos continuar investindo. Esse ano vamos fazer no segundo e está um sucesso que vocês estão vendo. Principalmente família e usuário, isso que é muito bom para o cavalo. Último dia de exposição e a chegada dos grandes campeonatos. Começamos com os melhores machos de marcha picada. Dá uma olhada no time. O tipo de solo que evidenciou ainda mais a naturalidade de Saciforum, campeão dos campeões de marcha. Acreditamos nele, que acho que a gente comprou ele para a nacional. Na nacional ele não se apresentou muito bem, agora vem fazendo uma carreira muito boa. Vamos focar nele na nacional do ano que vem. O primeiro cavalo ganhou, sem dúvida na nossa avaliação, no gesto mais genuíno. Ele é mais puro, principalmente nesse tipo de piso. Ele ficou com o diagrama mais evidenciado. Além disso, estilo, atitude da frente ainda, com adestramento melhor. O reservado foi Arlequim Serra Bela, que sagrou-se campeão da raça. Continuamos com os machos, agora de batida. A regularidade do campeão da categoria cavalo júnior encantou a arbitragem. Pódio para Infante da Diesel. O cavaleiro novo, o júnior, que manteve uma regularidade da apresentação, hoje muito boa ao nosso ver, e superou o reservado exatamente na atitude da frente. Ele tem mais naturalidade, ele tem uma sustentação do conjunto de frente. com mais equilíbrio e mantendo a estabilidade também do trem anterior. É um animal de criação da gente, cruzamento que a gente idealizou, e que realmente chegou no topo. É tudo aquilo que a gente queria. Quixote Gaturamo, filho de galante do expoente em jaula do sambê, foi o campeão da raça. Fêmeas na pista. O campeonato foi vibrante na marcha picada. Vibração HD mostrou que égua de qualidade recebe a faixa verde e amarela até em cima de barro. Campeã das campeãs de marcha. A égua de primeiro, sem dúvida, foi a égua que começou, até não estava tão brilhante no começo, mas no final foi a égua que terminou com o melhor movimento de perna, com a melhor extensão da passada, e ofereceu também a montada superior em relação à segunda, tanto no adestramento, que está mais leve de boca, e no movimento da potência da perna, tendo mais recursos na movimentação. Apesar da apresentação dela ter sido impecável, mas tanto a égua boa andando, né? A gente sempre fica nervoso, mas é curtir agora, né? Feliz demais. A melhor nota da soma de marcha em morfologia foi dela, Chirua AB de NH, campeã da raça em Monte Sião. Para fechar, fêmeas de marcha batida. Um campeonato onde a égua campeã de marcha sobrou. A égua de primeiro realmente foi a égua de melhor média, que manteve, uma égua que mesmo em condição da pista, um pouco mais com lama hoje, mas ela manteve a prova que ela fez ontem, mas então a égua destacou o nosso ver na regularidade, na qualidade do movimento também e na reunião. E foi assim que Zara do Porto Palmeira levou tudo. Campeã das campeãs de marcha, campeã da raça e marchador ideal, Asia Fôlego. Zara do Porto Palmeira fechando com chave de ouro o evento aqui para o Arasel e para o PBR. É isso mesmo, é uma égua que já era minha, e daí os primos compraram também outra metade, mais uma sociedade que a gente fez. Graças a Deus, primeira exposição em sociedade, é direito, ganhando tudo. Só felicidade, Carol. Parceria de sucesso sempre.